E aí pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais vídeo no canal. E antes de mais nada, eu queria dar um recadinho para você. Este vídeo faz parte do curso completo de posicionamento de coluna vertebral. E caso você goste desse vídeo e queira garantir o seu curso completo, corre lá no site porque o curso completo está com valor promocional. Então acesse já o www.radiologando.com.br para você garantir o seu curso completo de posicionamento de coluna vertebral com valor promocional, tá bom? Dá uma confida lá que eu tenho certeza que você vai gostar. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo? Olá, seja bem-vindo para mais uma aula. Que tal agora aprendermos um pouco mais sobre os tipos de patologias que são estudadas em relação aos exames relacionados à coluna vertebral? Os exames radiográficos que são realizados, muitas vezes, podem oferecer informações importantíssimas para o diagnóstico de escoliose, hipercirfose, hiperlordose ou até mesmo espondilólise ou espondilolistese. Você já ouviu esses termos? Bom, se não, não se preocupe que você vai aprender a partir de agora, tá bom? Inicialmente, essas alterações que são ocasionadas em relação à região da coluna vertebral, elas podem ser de forma adquirida, tá certo? De forma congênita ou até mesmo de forma idiopática. Geralmente, as alterações congênitas, elas se dão quando o indivíduo ainda está no processo de formação, durante a gestação. As alterações adquiridas são aquelas que são adquiridas ao longo, tá? Da vida do indivíduo. Seja por alguma atividade, seja por alguma distrofia, ou seja por alguma condição patológica pré-existente também. E no caso, as alterações idiopáticas são aquelas que não possuem uma causa conhecida, ou seja, são origens desconhecidas, que por algum motivo se desenvolveu aquele tipo de alteração. A escoliose, por exemplo, ela é uma alteração que pode ser congênita, idiopática ou até mesmo adquirida. Como você está observando na imagem, a escoliose pode afetar diretamente a região da coluna vertebral, na região torácica ou até mesmo a região lombar. Ou, em alguns casos, em ambas as regiões. Pois, muitas vezes, a escoliose está associada a um desvio lateral, seja para o lado direito ou seja para o lado esquerdo, também conhecido como destroescoliose ou sinistroscoliose, que, por sua vez, o indivíduo pode desenvolver ou na região torácica ou na região lombar. E aí, resultado? Como característica desse exame, basicamente a gente deverá realizar um exame específico, que é a radiografia de coluna para escoliose. E aí, basicamente, durante a realização desse exame, existem alguns pré-requisitos que a gente precisa atender para não causar ali um falso diagnóstico, seja ele positivo ou negativo. Então, a escoliose, conceitualmente falando, ela é caracterizada como um desvio lateral em relação à região da coluna vertebral, que pode ocorrer em qualquer parte, geralmente afetando mais a região da torácica e a da lombar. A hipercifose, por sua vez, é considerado quando o eixo convexo em relação à região posterior da coluna torácica possui um ângulo mais acentuado. Geralmente, pela própria anatomia diante da curvatura primária, todos nós temos uma leve curvatura, uma leve cifose. No entanto, quando essa curvatura, ela se torna mais acentuada, pode ocasionar em uma hipercifose e o paciente pode sofrer severas complicações, não só musculares, não só esqueléticas, mas também relacionado a outros órgãos, tendo em vista que na região torácica nós temos pulmão, coração, região mediastinal, entre outras estruturas. Geralmente, as alterações congênitas, no geral, elas estão associadas a malformações, está certo? Durante a gestação, distrofia muscular, fraqueza muscular, está certo? Alterações neurológicas que também podem ocasionar, está bom? No caso das alterações adquiridas, muitas vezes também está relacionado à parte da atividade ou até mesmo utilizar basicamente um peso maior do lado do corpo ou do outro, que também pode ocasionar nessas seguintes alterações, está certo? Então, você está observando aí na sua imagem, basicamente uma imagem da coluna torácica em perfil, cujo paciente possui aí uma hipercifose. Perceba que o ângulo em relação ao eixo convexo é muito maior quando comparado com uma radiografia de coluna torácica normal, que você pode comparar uma imagem com a outra. E aí você consegue perceber que exatamente existe aí algum tipo de alteração. No caso da hiperlordose, é o contrário em relação à hipercifose. Enquanto que a hipercifose tem ali um eixo convexo mais acentuado para a região posterior, a hiperlordose, ela tem um eixo convexo mais acentuado para a região anterior. E daí o resultado? A hiperlordose, diferentemente da escoliose e até mesmo da cifose, está certo? Ou a hipercifose, ela pode ser ocasionada por diversos e vários outros fatores. Como, por exemplo, o próprio fato do paciente ter ali uma hipercifose pode desencandear, está certo? Esta alteração de hiperlordose, está bom? Outros fatores também que estão bastante associados também podem ser a obesidade, entre outras características. Como, por exemplo, DCIT, que é uma inflamação relacionada aos discos e as articulações da coluna vertebral. A acondroclasia, que por sua vez também é uma alteração relacionada à malformação, geralmente que também está relacionada ao nanismo, tá bom? Além da obesidade, que no caso é quando o indivíduo tem um sobrepeso em relação a essa região, bem como a osteoporose, que é uma doença degenerativa que vai enfraquecer os ossos e que, por sua vez, vai deixar eles menos densos e menos resistentes e mais propício a essas alterações também. Além da osteoporose, o paciente também pode desenvolver uma hiperlordose seguido aí de uma espondilólise ou uma espondilolistese, que é exatamente as próximas patologias que eu quero trazer para vocês. A espondilolistese, teoricamente, tá certo? Na prática, é dito como hérnia de disco. E, na verdade, a espondilolistese, ela nada mais, nada menos que é um desvio, seja ele anterior ou posterior, ou do disco vertebral, ou do disco intervertebral. E que, por sua vez, pode afetar também a região da medula espinhal, comprimindo-a em relação aos eixos da coluna vertebral. Então, basicamente, a espondilolistese é o deslocamento, o desvio, tá certo? Do corpo vertebral ou intervertebral, e que pode causar aí também a hiperlordose. Diferentemente da espondilolistese, a espondilólise é quando há uma fratura, uma ruptura em relação a alguma parte da vértebra, seja na região de pedículo, ou seja, na região de lâmina. E aí, resultado, com a fratura, a vértebra vai perder a resistência, e que, por sua vez, vai desenvolver aí também a espondilolistese, e possivelmente a hiperlordose. Basicamente, em todos esses procedimentos, em alguns casos, cabe cirurgia de correção. Seja na escoliose, seja na hipercifose, seja na hiperlordose, ou até mesmo na espondilolistese, ou então na espondilólise. Na imagem que você está observando, você consegue perceber que o paciente tem aí uma hiperlordose, seguido aí de uma espondilolistese, que, por sua vez, teve aí o seu respectivo deslocamento. E na próxima imagem, você consegue observar que o paciente tem aí uma hiperlordose, seguido de uma espondilolistese, causado aí devido a uma espondilólise. Ou seja, o paciente inicialmente teve a fratura em relação à região de pedículo ou de lâmina, em relação ao corpo, tá? Vertebral ali, em relação à região de vértebra. E aí, desta espondilólise, houve o deslocamento, o desvio, tá bom? Que, no caso, seria a espondilolistese, causando assim a hiperlordose. Então, perceba que essas patologias, elas, querendo ou não, elas estão interligadas, tá bom? E essa questão de ter espondilolistese ou espondilólise, ela pode ocorrer em qualquer parte em relação ao eixo da coluna vertebral, seja na região cervical até a região lombar, tá bom? A espondilolistese, geralmente, ela ocorre na cervical, na torácica ou na lombar, pois para existir este tipo de alteração, é necessário que haja aí essa cartilagem, esse disco cartilaginoso, para que possa permitir este movimento. Diferentemente do sacro e do cóccix, tá certo? Estas duas estruturas, elas vão sofrer diretamente ou fissura ou fratura, que seria aí uma espondilólise, que seria aí a quebra, a fratura, a separação com relação a alguma parte da vértebra. Então, diferentemente das outras regiões, sacro e cóccix, por não possuir ali um disco intervertebral, raramente vai sofrer aí de uma espondilolistese, exatamente devido a essas características anatômicas. Então, possivelmente, quando o paciente for realizar alguma radiografia de sacro ou de cóccix, a sua principal indicação, geralmente, é a fratura, seguido de massas tumorais ou outras alterações congênitas ou malformações relacionadas a esta região. E aí, no geral, geralmente, as patologias que podem ser estudadas nas radiografias realizadas da coluna vertebral são escoliose, hipercifose, hiperlordose e espondilolistese, bem como a espondilólise. Além, claro, de fissuras, fraturas e malformações em geral, corpo estranho, entre outros aspectos, tá bom? E aí, basicamente, ao realizar uma radiografia, a gente tem que ter a certeza de realizar uma radiografia com boa qualidade. Por isso, a importância de você conhecer não só a anatomia humana, a anatomia radiológica, bem como a anatomia patológica. Você, juntando aí todas essas informações dentro do seu conhecimento, durante a aplicação e a realização de um método radiográfico de posicionamento, você conseguirá oferecer sempre uma melhor imagem. Pois assim, a gente consegue aí oferecer sempre um bom diagnóstico diante dos nossos conhecimentos. E aí, o que você achou dessas patologias? Você já tinha estudado alguma delas ou conhecido algumas delas? Possivelmente, a escoliose é uma das mais comuns, mas possivelmente a espondilolistese e a espondilólise tenha ficado aí um pouquinho mais, não é verdade? Então, basicamente, se você souber essa diferença e observando as imagens radiográficas, você vai conseguir identificar. Sem contar que, de forma complementar, muitas vezes, o médico, quando o paciente tem uma espondilolistese e uma espondilólise, ele pode solicitar exames mais complexos, como tomografia ou até mesmo ressonância da coluna vertebral, tá bom? Já nos outros casos, como eu falei anteriormente, muitas vezes cabe cirurgia. E aí, agora você está observando algumas imagens que possuem haste metálicas, bem como pinos ou parafusos de fixação, seja para o paciente que tem escoliose, hipercifose, hiperlordose ou até mesmo a espondilolistese e espondilólise. Eu vou dar um tempinho a mais para você observar bem as imagens. E aí, o que você achou das imagens? Gostou? Eu espero que sim. Bom, eu vou ficando por aqui nesta aula de anatomia patológica, tá certo? E a gente se encontra na próxima aula com mais conteúdo. E aí, o que você achou desta aula? Gostou? Bom, eu espero que sim. Lembrando também de deixar o like aqui no vídeo para poder ajudar ainda mais o nosso trabalho. E que você pode também nos seguir nas nossas redes sociais, tanto no arroba radiologando, como também no arroba igrejuprof. Pois lá, além de vários conteúdos diários nos stories e no feed, você pode participar de lives, interagir comigo e muito mais, tá bom? E lembrando também que tem vídeo novo aqui no canal toda terça e toda quinta às 7 horas da noite, tá bom? Então já se inscreve caso você não seja inscrito e deixa aqui o like nos vídeos e clica também no gostei para poder ajudar ainda mais o nosso trabalho. Então, eu encontro com você no próximo vídeo, na próxima live ou quem sabe na próxima postagem. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Valeu!